Salve, salve, salve gatinha, salve rapaziada, boa noite, boa noite Estamos aqui Conseguiu usar o celular? Hã? Conseguiu usar o celular ali? Consegui Você tirou depois de boa? Tirei, por que? Nada, só pergunte Você encerrou? Beleza Tirei, por que? 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 Tirei É isso aí pessoal Estamos aqui em São Paulo Avenida Brasil Vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pô, é ali. É ali, mano. É, já pegamos a Gabriel Monteiro da Silva. Ah, não. Saímos aqui de novo. Puta que pariu, hein, mano. Não queria ter saído aqui, caramba. Caramba, mano. Vai que eu vou lá aqui, não é? Não, Giovana. Ai, 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 eu spai. É, pessoal, foi difícil, hein, mano. Agora aqui já tô na reta. Ah, tá. E aí, ai, ai, ai. E aí, ai, ai. E aí, ai. E aí, ai, ai, ai. Eu já saí ali na frente da Gabriel Monteiro da Silva. Nós já saímos aqui, marginal, tamo embora. Tamo em casa. E aí, ai, ai, ai. E aí, ai, ai. E aí, ai, ai. É, tiozão do corredor. Mano. Fala que se catar um espelhinho desse aí é mil. Olha lá, vai. Pinheiros. Imaginar o Pinheiros é reto ou é por aqua? Acho que é reto, hein, mano. Eu acho que se tivesse descido ali ia ser bem melhor, hein. Mano, é tudo sério. Postinho voou. Postinho voou ex, mano. Cigarro de cravo. Caralho, faz o cheiro da porra, hein, mano. Será que nós vamos chegar com essa gasolina em casa? Vamos. 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 Sem placa, hein, a danada, caralho, mano, sem plaquetes, mano, é. A danada, caralho, mano, asamuas. É reto que nós vamos, é, é E é reto que nós vamos Trânsito, hein, bicho Ota, que eu barcócolas Te contar uma coisa, hein, mano Complicado Tiazinha de twister, vai que vai É isso aí, mano É, é terrível, hein, pessoal Ainda bem que eu fui embora Lá já tá trânsito todo e cabelo em pé Imagina isso aqui todo dia Aí não aguenta, titio Não aguenta Autódromo de Interlagos Opa, desculpa Difícil Não adiantei, chão, filhos Pra esses caras abrirem um pouquinho Aí, mano Ó